No maior perigo, verá o maior milagre. Que palavra, hein? É forte demais. Se prepare hoje que essa palavra vai impactar a sua vida. E a sexta palavra da série é no deserto que nasce o vencedor. Quaresma, é no deserto que nasce o vencedor. Esse caminho que nós estamos percorrendo rumo à terra prometida, rumo à ressurreição, rumo à vitória. Sim, nós estamos levantando muitos vencedores. Na verdade, é um exército de vencedores de homens e mulheres em ordem de batalha. Se prepara para a palavra de hoje. Êxodo capítulo 14, versículo 18. Vamos mergulhar? Já deixa o seu like e se fizer sentido para você, compartilhe com todos aqueles que você ama. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscuro o acampamento dos egípcios e iluminava à noite o acampamento de Israel. E não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar como um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar. Enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se prepara, essa palavra de hoje vai ser em três pontos. Diretos, fortes e proféticos para a sua vida. Mergulha nesse momento. Eu tenho certeza que hoje, Deus vai mudar muita coisa na visão que você tem do teu problema, da perseguição que você já enfrentou, das batalhas. Primeira coisa, quero te dizer. Os inimigos saberão quem é o teu Deus. Pode escrever isso. Os inimigos saberão. Os perseguidores saberão quem é o teu Deus. Ora, mesmo sabendo o que Deus já havia feito no Egito, o faraó insiste. Você perceba, para você que está nessa série, nós estamos desde o começo. Nós estamos caminhando aqui desde a libertação do povo até esse caminho no deserto. Mesmo sabendo o que Deus já havia feito no Egito, lembra das dez pragas do Egito, o faraó insiste em ir atrás dos seus ex-escravos. Ele não se conforma em perder os seus escravos. E é assim que o nosso inimigo faz. É assim que o nosso inimigo faz. Mesmo sabendo que agora nós servimos a Deus, mesmo ele sabendo que agora você serve a Deus, ele continua nos perseguindo. Por quê? Porque ele quer de volta ser escravo. Você que já foi escravo do pecado, você que já foi escravo do vício, você que já foi escravo da mentira, do adultério, da prostituição, da fofoca, escravo da comida, escravo de um relacionamento, escravo da depressão, escravo da ansiedade, e que hoje você é livre, eu quero só te avisar, o inimigo, o nosso inimigo, mesmo sabendo que servimos a Deus, ele continua nos perseguindo. Mas essa perseguição é necessária. É isso que eu quero te dizer que vai mudar uma chave. Mudou a chave aí na cabeça. Essa perseguição é necessária por dois motivos. Como assim? É necessária? Sim, ela é necessária. Por dois motivos. Primeiro, para que você entenda. Sabe essa perseguição que você está sofrendo hoje? Essa perseguição que você está passando hoje? Ela é necessária, primeiro, para que você experimente o milagre na sua vida. Para que você experimente, para que a sua fé possa ser aquecida, reinflamada. É uma experiência do toque de Deus, do toque sobrenatural de Deus na sua vida. Então, a primeira coisa é para que você experimente o milagre. E a segunda coisa é para que os inimigos temam você na hora do combate. Meu irmão, o negócio aqui faz a diferença agora. Olha o versículo 18. Os egípcios saberão, o que é que Deus está dizendo? Que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Ora, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Essa perseguição que você está sofrendo, ela tem duas necessidades. São importantíssimas. São importantíssimas. Primeiro, para que você experimente esse milagre na sua vida. E segundo, para que os inimigos temam você na hora do combate. Eles vão saber que você não é mais aquele escravo que não reage. Não é mais aquele escravo que não reage. Você é o contrário. Você é um servo de Deus, um combatente forte, corajoso, intrépido, porque você sabe que a sua confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E aí sim, os egípcios saberão, ei, os teus perseguidores saberão quem é o Senhor. Mas quando é que eles saberão isso? É no teu glorioso triunfo que o inimigo que tanto te menosprezou, que tanto zombou de ti, que tanto desdenhou de ti, ele verá o tamanho do teu Deus. É no teu triunfo. Quando a gente fala que esse é o ano do triunfo em nossas vidas, é porque ela deve ser uma decisão de todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E eu quero te dizer isso hoje, profeticamente, toma posse dessa palavra. É no teu glorioso triunfo, porque você vai sim. Talvez você só veja deserto, talvez você só veja perseguição, talvez hoje você só consiga enxergar dificuldades. Mas você terá um glorioso triunfo. E é Deus que diz. Ora, os egípcios, ou seja, os perseguidores, saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros, sobre os seus inimigos, sobre o perseguidor e sobre aquilo que quer te destruir. Ora, escreva. Escreva isso. Escreva eu. Escreva profeticamente. Coloque aqui nos comentários. Eu, seu nome. O meu nome é Geraldo. Alcançarei glorioso triunfo. Escreva. Profetize hoje. Não sei que dia é hoje. Olha qual dia é hoje, hein? Escreva. Eu, Geraldo. Seu primeiro nome. Basta isso. Alcançarei glorioso triunfo. Profetiza isso. Tenha coragem. Eu, Geraldo. Alcançarei glorioso triunfo. Deixa isso no comentário para ficar marcado esse dia de hoje. Pois é nessa perseguição. Escute. É nesse deserto que você verá os maiores milagres. Pega essa palavra que é profética para a sua vida. É nesta perseguição. É neste deserto que você verá os maiores milagres na sua vida. Pode crer. Olha o versículo 19. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. O dos egípcios era obscuro e o de Israel iluminava a noite. E não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Segundo ponto dessa palavra. Deus vai iluminar o seu caminho e obscurecer o caminho dos perseguidores. Deus vai iluminar o seu caminho e obscurecer o dos perseguidores. Esse é o segundo ponto. Sempre esteve à frente do povo de Israel. Um sinal claro de Deus desde a saída. A coluna de nuvens para diminuir o sol e mostrar o caminho como uma bússola, como uma rota para eles durante o dia. E a coluna de fogo para aquecê-los e iluminar a noite. Então, esta vez, olha que forte, muda de lugar. Porque sempre estava à sua frente a coluna de nuvens e a coluna de fogo. Sempre à sua frente. Mas, dessa vez, foi para trás. Dessa vez mudou de lugar. Por que mudou de lugar? Para obscurecer o acampamento dos egípcios. E a coluna de fogo à frente iluminava o acampamento de Israel para que eles pudessem passar. E a coluna de nuvens atrás, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor atrás, para confundir os caminhos deles. E os egípcios ficaram confundidos. Eles não conseguiam se aproximar, mesmo com cavalos, mesmo com cavaleiros, mesmo com todo o poder bélico. Eles não conseguiam se aproximar, pois a nuvem, a coluna de nuvem, o anjo do Senhor não permitia que eles se encostassem em Israel. E é assim que Deus faz contigo. Primeiro, coloca o anjo para marchar à sua frente. E aí, Deus está colocando São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste para marchar à tua frente. Segundo, vai confundir os que te perseguem. Pega essa palavra. Segunda coisa, o que Deus vai fazer comigo? Eu que estou aqui, entrei hoje nessa série. É no deserto que nasce o vencedor. Deus vai colocar o anjo para marchar à sua frente. Segunda coisa, Ele vai confundir os que te perseguem. E vão ficar pensando, mas eu não destruí Ele, não? Eu não vou pegar? E não estava fácil? Não estava fácil? Não era fácil essa vitória? Os inimigos pensam que vai ser fácil vencer você. E eu vou só te dizer, Deus vai confundir os que te perseguem. E terceiro, pega aí. Vai iluminar o teu caminho para que você possa avançar. É isso que Deus vai fazer contigo. É isso que Deus está fazendo. O inimigo pode até chegar perto de ti. Para tentar te amedrontar. Para tentar te amedrontar, assim como aconteceu com os hélicos. Eles ficaram amedrontados, com medo, assombrados. O inimigo pode até chegar perto de ti para tentar te amedrontar. Mas, ele não conseguirá tocar em ti. Pode dizer, ele não conseguirá tocar em mim. Escreva, ele não conseguirá tocar em mim. Nenhum mal me atingirá. Escreva nos comentários isso. Nenhum mal me atingirá. O inimigo não conseguirá tocar em mim. Ele pode se aproximar. Mas, ele não conseguirá tocar em mim. Escreva. O inimigo não conseguirá tocar em mim. E aí vem o terceiro ponto. Vem o mais forte. Agora é o tema da palavra. Pega agora, que agora vai pegar fogo. Versículo 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite. E pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. E os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar. Enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. E aí, esse é o terceiro ponto. Esse é o tema dessa mensagem. No maior perigo, você verá o maior milagre. Sim. No maior perigo, você verá o maior milagre. Tome posse dessa palavra. Quando eles estavam encurralados, por trás deles vinha o exército do faraó. Na frente deles tinha o mar. Estavam literalmente encurralados. E foi exatamente no maior perigo. Foi na hora mais impactante da vida deles. Pois o milagre, o milagre mais impactante aconteceu. O mar se abriu, gente. O mar se abriu e eles atravessaram a pé enxuto. E as águas que os prendiam, ei. As águas que os prendiam formaram duas muralhas de proteção. E é isso que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Se, tem uma condicional. Tem sim. Se você continuar caminhando no deserto. Quando eles estavam apavorados. A palavra de força e coragem de ontem, anterior a essa. Você pode, inclusive, quem não assistiu. Eu convido você a assistir. Porque essas palavras são sequenciais. Serão 40 mensagens sequenciais. Escute bem. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Se você continuar caminhando no deserto. Eles estavam apavorados. Quando eles viram de surpresa os soldados do faraó. Eles ficaram com muito medo. E eu vou te dizer. E Deus disse. Se ponham a caminho. Se ponham a caminho. E é exatamente o que vai acontecer com você. Se você caminhar. Se você parar no medo. Você vai voltar para a prisão. É. Se você parar no medo. Os soldados do faraó. Os seus inimigos. Os perseguidores. Você vai voltar para a prisão. Mas se você avançar no deserto. Confiando no Senhor. Ele vai abrir o mar. Para você passar. Ei. Se você parar no medo. Você volta para a prisão. Mas se você avançar no deserto. Confiando no Senhor. Ele vai abrir o mar. Para que você possa passar a pé enxuto. Ele vai escurecer o caminho do teu perseguidor. Ele vai clarear o teu caminho. Na noite escura. Ele vai abrir o mar. Para você passar a pé enxuto. No maior perigo. Você verá o maior milagre. Mas é preciso. Tenha uma condicional. A condicional é que você continue caminhando nesse deserto. Você chegou aqui. Você está vivendo essa série. Deus só te quer uma coisa. Só quer uma coisa de ti. Fidelidade. É preciso olhar para a frente e dizer assim. Eu vou enfrentar esse deserto. Nós estamos aqui juntos todos os dias. Olha como eu estou comprometido contigo. Todos os dias eu estou preparando uma palavra de força e coragem. Assim como essa. Todos os dias tem uma palavra sequencial. Que você se viver essa série. Você vai sair daqui uma pessoa completamente diferente. Um homem transformado. Uma mulher transformada. Um vencedor. Uma vencedora. Pois o tema dessa série não é brincadeira. É sério. É no deserto que nasce o vencedor. Por isso nós estamos fazendo todo esse caminho. Do povo de Israel. No deserto. Estamos fazendo esse mesmo caminho. Então você hoje que chegou aqui. Está ouvindo isso. Entenda. O que que Deus vai fazer contigo? Se você avançar no deserto. Se você parar no medo. Você volta para a prisão. Mas se você avançar nesse deserto. Ele vai abrir o mar para você passar. Ele vai escurecer o caminho do perseguidor. Ele vai clarear o teu caminho que estava escuro. Ele vai abrir o mar para que você possa passar. Pé enxuto. Porque no maior período você verá o maior milagre. E eu quero fazer uma oração por ti agora forte e poderosa. Mas antes eu quero te convidar a dar um like nesse vídeo. A primeira coisa é simples. Dar um like. Você que não está inscrito nesse canal. Eu quero te convidar a se inscrever agora. Você vai ver aqui o meu nome. Você que não me conhece. É a primeira vez que está aqui. Um prazer em conhecê-lo. Geraldinho Corrêa. Eu faço parte da comunidade Missão Resgate. E eu queria convidar você a se inscrever. Onde está aqui vermelhinho. Inscrever-se. Clica nesse vermelhinho. Inscreva esse. Depois você vai ver um sino. Clica no sino. E na mensagem em todas. Mas é muito importante que você faça isso agora. Depois não. Agora. Faz isso agora. Porque você vai receber todos os dias essa palavra de força e coragem. Que vai te direcionar a atravessar esse deserto. Se Deus nos colocou um no caminho do outro. É porque tem um propósito para nós. Estamos juntos na batalha. Até o céu. E. De uma maneira especial. Compartilhe com todas as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que tem pessoas que serão abençoadas a ouvir essa palavra. Nos seus grupos e contatos pelo WhatsApp. E agora eu quero rezar por ti. Senhor nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Eu te peço agora sobre esses teus filhos e filhas que estão aqui conosco. Dispostos a viver e caminhar nesse deserto. Sim. Nós não queremos parar no medo. Nós não queremos voltar para a prisão. Nós queremos avançar Senhor nesse deserto. E nós te pedimos hoje. Senhor. Escurece o caminho do perseguidor. Clareia Senhor os nossos caminhos que estão escuros. Onde nós não conseguimos enxergar. Para onde devemos ir. E abre Senhor este mar. Que nos prende. Que nos encurrala. Para que nós possamos passar a pé enxuto. E que hoje Senhor nós fazamos essa experiência. De no maior perigo ver o maior milagre. Pois nós queremos que para ti Senhor. Nada é impossível. E derrama uma bênção especial sobre nós nesse dia. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Meio dia. Eu quero te convidar a rezar comigo. Uma live aqui no YouTube. E no Instagram. Poderosíssimo texto. São Miguel Arcanjo contra os males. É o nosso momento de oração diário. Onde tem transformado dezenas e milhares de vidas. Meio dia eu te espero. Vem conosco. Força e coragem.